Um minuto, Dedé Bobey e Romário não perdoa. Flamengo 1 a 0. Nono gol de Romário no campeonato. Aos 14, amoroso, inicia a jogada. A bola sobra para Romário, que solidário, toca para Sávio marcar. Flamengo 2 a 0. Mas no contra-ataque, Sávio toca para Romário marcar o décimo gol dele no campeonato. Flamengo 3 a 0.